O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui em São Lourenço da Serra Em uma das suas entradas, juntamente com o prefeito da cidade, Arizinho, seu vice, Ivan Prefeito e vice, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem Vocês podem explicar pra gente o que está sendo realizado hoje, aqui em São Lourenço? Claro, claro, nós estamos fazendo aqui uma barreira sanitária Principalmente para os veículos que vêm de fora do município, com placa de outro lugar Estamos parando o veículo, orientando, medindo febre Agora vai começar a higienização do pneu, dos carros Seguindo os protocolos que a gente vê no Ministério, na Secretaria de Saúde do Estado Tentando minimizar essa debandada que teve da capital com o feriado Pra vir pro nosso município, né? E peço desejar desculpa à população por esse transtorno, esse pouco de trânsito aqui na entrada da cidade Mas é pro bem de todos Vice, Ivan? E é muito legal que além dessa atitude, dessa ação que estamos fazendo aqui Nós teremos a higienização hoje de todos os prédios públicos Da saúde, a praça central, os prontos de aglomeração na cidade Além da base da polícia militar, delegacia, camada municipal Enfim, nós estamos tentando fazer de tudo pra que o risco de contágio na nossa cidade caia muito Exatamente, como teve um crescimento aqui no nosso município A gente não sabe se as pessoas podem vir aqui e sair contaminadas Ou se pode trazer a doença pra cá A gente não conhece muito bem essa doença, né? Então a gente pede à população de São Lourenço Reforça o isolamento, fique em casa o máximo possível, né? E nós queremos agradecer a todo o pessoal da saúde que vem fazendo um trabalho maravilhoso A Câmara Municipal de São Lourenço da Serra que tem nos dado suporte E a todos aqueles que colaboraram com algum tipo de doação, muito obrigado Vice-prefeito Ivan, parece que logo no comecinho aí já teve novidade aqui, né? Sim, houveram dois casos, né? Uma família que veio de Praia Grande e apontou uma criança com um estado febril E a gente já orientou e encaminhou essa família ao PS de São Lourenço da Serra Pra uma avaliação Esperamos que não seja nada de grave e esperamos que eles passem bem Exatamente, aí a pessoa é conduzida ao nosso pronto-socorro Pra que o médico faça um exame clínico, né? Aí vai fazer talvez um raio-x no pulmão Uma avaliação clínica da pessoa E aí o médico, com seu conhecimento técnico, dá o andamento ao caso Prefeito, o senhor pretende estender por quantos dias esse bloqueio sanitário? Então a princípio esse bloqueio é durante a quinta, sexta e sábado Que é o dia do feriado Do dia que as pessoas vêm de São Paulo pra cá Nesse feriado, tanto São Paulo como Itapcerica e Ibuque também decretou feriado Então nesses dias a princípio Na verdade isso é um teste, um momento que eu acho que vai Infelizmente essa doença ainda não chegou no seu pico Ela pode crescer e nós podemos ter que fazer isso mais vezes Inclusive a região possivelmente vai ter que fazer isso O senhor pretende estender para os outros finais de semana mesmo? Mesmo avulsos? Então a princípio vamos fazer esse, vamos ver qual é o resultado disso Vamos fazer os testes, vamos ver o número de pessoas que a gente vai conseguir pegar E aí sim a gente vai... A gente tem que pensar por dia, né? A cada dia a gente pensa Inclusive hoje é um teste, é o primeiro dia Se a gente estiver errando em alguma coisa, vamos consertar amanhã E assim vai Essa é uma das entradas, né? O senhor fechou as duas? Tem outra entrada também na Rua João Paz São Lourenço da Serra tem várias entradas Isso é importante deixar muito claro Mas nós pegamos essas duas entradas para o centro comercial Que é onde o turista vem E faz a aglomeração nas filas dos mercados e outros comércios da cidade, né? Então não é que a gente não está protegendo os outros bairros É que onde tem aglomeração é no centro comercial Aqui nós estamos tentando fazer essa barreira Porque se a pessoa entra em outra entrada Ela vai direto para o sítio e acaba não tendo contato com muita gente Tranquilo, muito obrigado pelas informações Obrigado, Luiz Obrigado Bom dia Obrigado